Ele está dando uma ordem, alegrai-vos quando? Quando? Sempre, sempre é quando? É o tempo todo. Esse é o segredo do cristianismo, esse é o segredo da alegria que brota dentro. Volta em tudo que nós meditamos nesse acampamento. As diferenças que fazíamos no domingo à tarde entre a euforia e a alegria. A euforia é toda a alegria que vem de fora para dentro. Mesmo que seja uma alegria boa, é uma alegria passageira. Quando para aquilo que provoca em mim a alegria, quando cessa de provocar em mim, então eu perco a paz, eu perco a alegria, eu perco a firmeza. Três coisas que nós perdemos quando perdemos, quando partimos para a euforia. Perdemos a firmeza, tornamos-nos umas pessoas molengas, fracas. Tornamos-nos umas pessoas machucadas, desequilibradas interiormente. E aí é claro, perdemos a paz. Portanto, Paulo dá uma ordem. Alegrai-vos sempre. Sempre significa em todas as circunstâncias. É a mesma coisa que ele escreveu aos textos alunicenses. Viveis sempre contentes. Orais sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças.